E aí galera beleza seguinte hoje no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ter um escravo no Minecraft. Seguinte o aplicativo você vai precisar é esse daqui ó Minebot. Hello, I an Minebot. I am searching for Minecraft Wards to join. Please, open Minecraft now. Beleza. Seguinte, aqui ele vai mostrar pra você um tutorial. Open Minecraft. Você vai deixar esse aplicativo aberto. Aí você vai lá, abrir o seu Minecraft. Pronto, quando aberto, de preferência, você pode fazer qualquer coisa com o robôzinho, que ele saiba. Bom, vamos criar um novo mundo. Vamos esperar ele terminar de fazer o terreno aqui. Pronto, ele gerou o mundo. O que você vai ter que fazer? Abriu opções, bocal, server, multiplayer, tem que estar 1. Beleza. Então, verifica se a sua internet está pronto. Olha lá, olha quem aparecendo aqui. Minebot. Hello, what do you like to do? Você vai abrir a caixa de texto e mandar, e escrever qualquer merda aqui. Hã? Try dig, record, basement or hell. Entendeu? E daí, ele vai falar para você. Hã? Dig. Please, go to the start point of the dig and test start. Tá, ele vai pedir para eu ir até o ponto de início e clicar e colocar start, beleza? Ok. Please, go to the ending point. Beleza. Agora ele vai falar para eu ir até o fim. Hã? Vamos fazer tipo, tentar fazer um quadrado aqui. Hã? 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 Tá. Vamos supor que era que ele cave até aqui. And. Ok. How many blocks deep? Ele quer... Tá perguntando qual profundidade você quer? Hã? Só 20 por enquanto. Dig. E agora olha como o maluco faz. Ainda bem que eu falei quadrado, né? Burro. Um retorno aqui. Ele faz isso para você, galera. Hã? Antes que eu morra. Deixa eu cair já. Aí pronto. Muito simples. A única coisa ruim é que ele não dropa nenhum minério. No máximo ele vai dropar carvão. E essas coisas aqui, ó. Pedra, terra, carvão, carascais. Bom. Só vim passar aqui para mostrar para vocês esse... Sua... Seu escravo no Minecraft. O Minebot. O Minebot. Fala aí tchau aí para o pessoal do Android Players. Será que ele morre? Mata ele com um flint. Oh, fuck. Tá. Enfim, galera. Só queria mostrar para vocês. E... Bom. Se você quiser ver o que mais que ele faz. É só você digitar assim, ó. Digitar Help na tela. Ele vai falar... Tudo o que ele sabe fazer. I know these commands. Dig. Remove blocks. Fill. And... Specific type of blocks. Record. Remember the placement of blocks for later. Replay. Rebuild blocks from memory. Basement. Strip away the lowest underground level. Entendeu? Bom. Seguinte. Esse daqui foi o Minebot. E... Mais um vídeo curtinho aí do canal Android Players. Não esqueça de conferir nossos parceiros. Como estamos com parceiros novos aí. Pornable Gamer. O Cosma Games. Muito louco os vídeos que eles fazem, galera. Não esqueça de conferir na lista de canais parceiros. Bom. Até o próximo vídeo do canal Android Players. Fala. Boa! Tchau! O que é isso?